Bom, e hoje é dia de resolver polêmica aqui no canal, isso mesmo, polêmica. Eu sou o Alan Cássio e você está no Ponta de Flecha. Um vídeo bem antigo aqui do canal, trouxe muita polêmica e repercussão com relação a efetividade mesmo dele. Que foi um vídeo de teste entre a serra do Lidl, Flora Best, que é uma serra multipropósito para madeira, PVC, gesso, pladu e a tão famosa Leplander da Baco. E qual foi a polêmica? As pessoas comentaram que a maneira com que eu serrei a madeira não era mais certa, comentaram que eu não sabia serrar. Enfim, na altura quem ganhou o teste foi a Leplander. E as pessoas falaram que eu não fui justo, né? Então vamos fazer o seguinte, hoje vamos refazer esse teste. E por que isso demora tanto tempo? Porque eu não tinha uma Leplander para fazer o teste, aquela já era emprestada. Então vamos fazer o teste agora. Então eu escolhi para esse desafio um pedaço de pinheiro, está aqui. E a gente vai encerrar esse pedaço de pinheiro. Tem a espessura maior do que meu pulso. E vamos fazer o teste de quanto tempo cada uma vai demorar para serrar essa madeira. Para não dizer que eu estou roubando, olha, está apoiada em cima de um gesso. Não tem como pesar de um lado, pesar do outro. E vamos ver o que acontece. Olha o seguinte. Essa literalmente é a terceira vez que eu estou gravando esse corte. E eu nunca acerto o ângulo para mostrar para vocês para não ter discussão. Então vamos lá, vamos cortar de novo. Dessa vez vamos pegar aqui. Vou começar com a Leplander. Vamos ver quanto tempo vai durar para serrar. Estou começando o teste de corte da Leplander em 3, 2, 1, vai! 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 Teste de corte da Floreste. Vamos lá! Começando em 3, 2, 1, vai! Vamos lá! Eu trabalho, mas está aí, agora vamos conversar sobre isso. Alan, você consegue justificar o porquê dessa diferença? Bom, em primeiro lugar, a Leplander tem um teflon, então isso querendo ou não, até mesmo o pucinheiro que é uma madeira mais resinosa, ajuda ela a não ficar colando na madeira, coisa que a Flora Abeste não tem. Segunda coisa, a Leplander tem uma leve encurvatura, e isso também na hora de serrar faz a diferença, ao contrário da Flora, que é mais reta. Outro detalhe, a Leplander tem os dentes menores, mais curtos, mais juntinhos, então ela tem muito mais dente do que a Flora, e por ser dentes mais curtos, fica agarrado menos material entre eles. Já na Flora, por ter uns dentes maiores, acaba ficando muito material preso aqui nela, por isso que eu acredito nessa diferença entre a Leplander e a Flora. Você recomenda usar a Flora? É claro! É claro que eu recomendo você usar a Flora. É barata, muito mais barata do que uma Leplander e vai serrar, só que assim, deu para ver na diferença do timing. E não adianta vir dizer que eu que não sei serrar, viu? Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo aqui do canal, esse tira-teima entre as duas serras, qual que é melhor? Compartilhe com seus amigos, que gostam de artes e técnicas, que dizem que equipamento não faz diferença, sim, equipamento faz diferença. E se inscreva aqui no canal para muito mais reviews, tira dúvidas e colocando à prova qualquer outra coisa. Eu sou o Alancácio e você está no Ponto de Flecha.